e o pessoal parece que veio minhada de mão já tá pronta pessoal tá iscando a tilapinha aqui ó e por cima das costas galera bora bora pescar pessoal finalzinho de tarde tempo bem curto uma pescaria bem curta pessoal resolvi e tentear os lambari tiramos minhocas ali no meu potinho trouxe duas varas telescópica um com boião outra vez eu perdi uma caíra monstro aqui na beirada pessoal vou tá jogando uma quireirinha aí na água e vou tá vendo se eu consigo pegar uns lambari e vou deixar o varão telescópico também armado que outra vez eu perdi um cairão monstro aí pessoal então para não perder muito tempo vamos jogando um pouquinho de quireira aí ó na água a água espunhada assim pessoal tá chamando os lambari quando o rio tá muito baixo que nem tá hoje aqui ó não dá muito lambari não o bom quando tá para cima dessa pedra aqui ó ó para vocês ver a diferença aí a gente pega bastante lambari aqui ó a minha ó aqui ó eu vou entrar dentro da água que ele tá bem embaixo tentar a parte mais funda e vamos contar com a sorte ver se a gente consegue pegar alguma coisa vou pescar aí cerca de uns 40 50 minutos único local que deu para vir e vamos ver se a gente leva a sorte de tá pegando aqui ó alguns lambari aí para vocês beleza então para começar a pescar e o pessoal é uma tilapinha e fazer uma linhada de mão vou tá armando ela pessoal a escala inteira hoje eu não trouxe um bolinete que eu falei para vocês só duas vargas aqui ó um telescópio uma conzol grande também não vai ser o risco eu faço uma linhadinha de mão e vou escaçar tilapinha aqui a linhada de mão já tá pronta a pessoa tá riscando a tilapinha aqui ó e por cima das costas ó ó e assim ela não morre ó eu nem vou jogar muito longe tá como a gente tratou bastante se tiver atrair elas vêm tudinho na beirada olha aí ó aí já tá show de bola só esperar a nossa senhora o tamanho do lambari pessoal se não olha que a gente chama de papaterra e isso aqui só anda só em cardum pessoal e olha o tamanho disso e vai crescer vai e aí contar quando encosta só eles é difícil dos grandes chegar perto viu por isso que eu falo aqui é bom pescar quando o rio tá bem cheio como eu falei para vocês que vai ser uma pescaria curta o único lugar que eu achei para vir pescar vou ter continuar por aqui não tem outro lugar para mim não e vai boinha o que que é a a a a a a a brincadeira mesmo o joana olha aí pessoal o pessoal quiser participar da nossa zifa eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí pessoal a gente faz e fim aí precinho bom precinho camarada e o pessoal sempre concorrendo bastante prêmio aí a joana vai crescer vai tu não quer não calambari uma traíra se engatar ali também na linhada de mão o saracura pessoal eu pensei que era aqueles lambari papaterra isso aqui já é um pouquinho maior tomara que eles estejam encostando pessoal olha aí ó isso aqui eu vou tá escando aquela vara lá é porque aqueles pequenininho falar um negócio para vocês viu para roubar a isca não tem eu ia pegar uma tilapinha daquela para tá escando mais só saiu aquela tá na nossa linhada e aí eu vou escar o lambari lá pessoal no varão telescópico mais uma tilapinha vou tirar ele vou e escar a tilapinha que eu acho melhor viu a gente fica pelas costas ela fica viva fica se batendo e é mais fácil para tá traindo a traíra mas por enquanto bem fraco viu e foi boinha essa senhora pessoal dá uma pesada em e aí que a joana e aí que a joana e aí 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 o pessoal e aí e aí a boinha tá indo bem devagarzinho e eu não perco a fisgada e ela vai indo e para pessoal vai me para e o rio parece começou a encher um pouquinho só pegar um pouco de água parecendo bastante sujeira e isso é bom mas tomara que ele encha rápido e aí é uma boinha pessoal e o tamanho da tilapinha o oi 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 já comentei a linha é um pessoal olha que eu falei para vocês ó olha aí ó o anzal meia e a pescaria que era para ser de Joana é de lambari pessoal para sair outros peixinhos aí tá na mão vamos ver se a gente pega mais vai boinha o pá a Joana que deu começou a aparecer Joana agora hein só fala que eu sou rei da Joana aí ó ficaria bem caipirona hoje a varinha de mão só falar mas pescaria tem que ser com vara de bambu mas pessoal a gente tá de moto aí é complicado fazer vara de bambu ó que a gente vai soltar para crescer e eu vou mostrar um negócio para vocês aqui ó para vocês verem como é que o rio oscila bastante ó olha aqui para vocês verem essa corredeirinha aqui ó ó e vai para vocês verem aqui ó o rio ele tá baixando tá subindo deixa eu ver se eu venho contra aqui ó e ó ele faz assim ó ele sobe e desce sobe e desce a gente não tá muito longe da usina mas para vocês verem como é que oscila muito o rio para quem tá pescando de barranco isso é ruim tá ó aqui ó ó a dele desceu mais ligeira ele só fecha uma comporta e abre que acontece o rio sobe e baixa rapidinho que acontece o peixe que a gente tá pescando de barranco conforme tá subindo o peixe vem encostando para o barranco conforme eles abrem as comporta o rio baixo o peixe vai para o fundo por isso que é complicado muitas vezes a pesca de barranco aqui na minha região beleza só para mostrar para vocês aí a gente consegue pegar alguma coisa e nem a filmar pessoal mas olha para vocês ver o ladrãozinho disco esses aqui ó os lambares em papa terra aqui não tem quem lida com eles ó o rio tá oscilando demais tá subindo tá baixando demais e aí e aí tá mesmo a minhoca e quando começa assim é ruim viu o rio o rio oscilar o peixe carregou minha vara pessoal e jogar alinhada em cima aí para tá pegando peixe carregou minha vara deixa eu pegar alinhada aqui a rosa que vai lá para o meio e ela não acredita e jogar a linha por cima e olha lá onde foi parar lá já parou já dei e a linha por cima e aí ó pegar a linha aqui de volta não achar que é brincadeira tá minha voz e vou te buscar mais que não embole tudo ali não faça Um afusar já pegamos já de volta já tá na mão e aí pessoal pelo jeito é peixe bom e aí é peixe bom Joana eu vou te dar um filézinho já viu o anzol também se quando engole o anzol tem que fazer não e aí o meu rio tá oscilando demais tivesse cheio pode ter certeza que a gente vai pegar muito muito lambari pessoal é um lugar que eu gosto de vim bastante mas quando o rio tá cheio aqui não dá para a gente saber né quando tá cheio quando tá abaixo por causa da usina aí e a não acredito o maré pessoal escrito na área na joana não tá tudo com aré é desse jeito que fica aqui ó só joaninha e aí ó é só uma beliscada aqui na minha na 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 tilapinha pessoal e a alinhada como é que ela espichou e aí e o chel um pouquinho ou se ela vai ficar de volta mas de uma esticada legal viu Opa, olha aí, pessoal Olha aí, ó Vocês viram aí? Olha a alinhada, pessoal Tá indo bem devagarzinho Vai Nossa Tomara que a gente consiga pegar, pessoal Na tilapinha, viu? Olha, pessoal Parece que veio Parece que veio, pessoal Eu perdi Ah, não acredito, pessoal Ela não engatou a tilapinha Ah, meu Deus do céu Tava vindo Vamos arremessar de volta Ah, não acredito, hein? Traíra, pessoal Ah, não é possível Ah, não dá pra acreditar, não Fazer pescaria de um peixe Tá saindo do outro Uma atrás do outro Engraçado que as grandes Nunca mais eu peguei E tem Joana Grande Dessa minha região, viu? Depois que esse lago formou Aí, pessoal Uma ou outra Tá aí, ó Vai pra lá, vai Até aqui, enfim Olha aí o que eu tava falando pra vocês, ó Tá aí, ó Olha aí, pessoal Pessoal, infelizmente a bateria da minha GoPro acabou E eu pensei que eu tinha mais bateria na bolsa, pessoal E agora eu tô com o celular aqui Os lambarinho encostou, viu? Só que a noite chegou Falei pra vocês que a pescaria seria uma pescaria curta Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Tirando a sacola Pra tá mostrando o resultado Olha aí, ó Não saiu muito, pessoal Saiu Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove lambari, pessoal E a tilápia e a joana Elas engolem o anzol Não tem o que fazer Então, tipo assim Não deu pra mostrar a risgada pra vocês Porque, felizmente, a bateria acabou acabando Mas tá aí, ó Tô levando um fritinho pra casa, graças a Deus A noite chegou Vou pegar o rumo de casa Perdi aquela traíra Olha que eu esperei ela um tempo, viu? Se eu tivesse esperado mais um pouquinho Acho que eu tinha fisgado ela Fazia tempo que eu não pescava com linha de mão Hoje eu não trouxe mulinete Que nem eu falei pra vocês Mas esse aí foi o resultado, ó Os lambarinho chegou na parte da arzinha O rio começou a encher um pouquinho Ele tava oscilando Que ele pegou um pouquinho de água, pessoal Aí começou a ficar bom Mas, olha aí, ó Tá escuro, escuro Tô com o auxílio da lanterna Então é isso aí Esse foi o resultado da pescaria Foi o que deu pra gente pegar Vou pegar o rumo de casa Agradecer a cada um de vocês Se Deus quiser a gente vai estar voltando Fiquem todos com Deus Até a próxima É nós, estamos juntos Parênteses da pesca